Olá, boa noite. Estes são os destaques do Redação TV dessa quarta-feira, 19 de abril. Os tratamentos, os riscos e os cuidados necessários na rotina de quem vive com hemofilia. No Dia dos Povos Indígenas, pesquisadora Caigang fala de estudo sobre saúde mental das populações originárias no Rio Grande do Sul. Avança debates sobre hidrogênio verde e uso de fontes de energia limpa no Estado. Caxias perde em casa para o Pinheiros na primeira partida dos play-offs do NBB. Em Pelotas, Festival Cabobu celebra a contribuição negra para a cultura gaúcha com a Festa dos Tambores. E o projeto da Orquestra Jovem do Teatro São Pedro, que dá oportunidade a crianças e adolescentes para entrarem no mundo da música. Nós começamos o Redação de hoje falando sobre a hemofilia, que atinge entre 12 e 13 mil brasileiros. O país possui a quarta maior população de hemofílicos do mundo. A doença, caracterizada pela dificuldade de coagulação do sangue, exige cuidados desde a primeira infância. A Noile veio de vacaria para os exames periódicos do Davi, no Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, hoje. O menino tem 4 anos. Com 5 meses, ele teve o diagnóstico da hemofilia. A mãe estranhou os hematomas pelo corpo, sem nenhuma causa aparente. Com o tempo, vieram os outros sintomas. Ele começou a ter sangramentos, né? Com o passar do tempo com a medicação, ele começou a, muitas vezes, não conseguir caminhar, porque estava dando sangramento no tornozelo, direito ou esquerdo, às vezes no cotovelo, já pequenininho, braço, sem movimentar, né? Com aquela dor insuportável. A hemofilia tem origem genética, por isso, qualquer caso na família é motivo de alerta. A causa está na deficiência de uma proteína da coagulação do sangue, o chamado fator 8, no tipo A, que é a forma mais grave da doença, e o fator 9, na hemofilia B. Pessoas que não têm essas proteínas vão ter sangramento. E esse sangramento, ele pode, muitas vezes, ser espontâneo, a depender da gravidade da hemofilia. Imagina os riscos que uma infância normal, cheia de brincadeiras, tombos e arranhões, oferecem às crianças hemofílicas. Tu cuida o jeito que ele caminha, o jeito que ele vai pular, às vezes, até no sentar, né? Às vezes, pulando, dá um sangramento no pé, batendo a bundinha no chão, dá um hematoma horrível. Ele teve várias dessas coisas, sabe? Então, assim, ele via todas as crianças brincando e, ao mesmo tempo, eu estava ali monitorando, né? Por mais que a gente cuide, por mais que a medicação esteja em dia, acontece isso, né? Ele não... O sangramento, ele não precisa ser de uma queda ou de uma batida, ele pode ser espontâneo. O Andrew viveu tudo isso há 27 anos. Tu acaba tendo que amadurecer um pouco mais cedo, se desenvolver ali, né? Mas a gente aprende a lidar. Pois ele viveu as principais transformações no tratamento e, principalmente, a entrada dos medicamentos de profilaxia, em 2012, no Sistema Único de Saúde. A gente começou com um medicamento que era plasmático, era um fator 8 derivado de plasma. Logo em seguida, a gente recebeu o medicamento recombinante. Então, hoje, a gente tem um fator 8 recombinante. E esse medicamento, ele está disponível para todos os pacientes, né? E a gente já está evoluindo um pouco mais. Hoje, a gente já tem fator 8 de longa duração, que a gente chama, né? Que são medicamentos que duram mais tempo no organismo. Então, a gente precisa fazer menos infusões. E a gente tem medicamentos que são utilizados para algumas outras situações, né? Principalmente pacientes que têm inibidor, que são medicamentos que são subcutâneos. A minha qualidade de vida que eu tenho hoje já é muito melhor do que os meus antepassados, né? E meus parentes, há 40 anos atrás, que até tive familiares meus que vieram a falecer da doença, né? Porque não tinham tratamento adequado. Daí, na minha geração, a gente já teve um tratamento diferente, né? A gente já teve uma qualidade de vida bem melhor, a gente já conseguiu se desenvolver. Agora, para as próximas crianças aí, que estão surgindo essa próxima geração aí, a tendência é ser extremamente melhor ainda, com uma qualidade de vida praticamente quase normal, uma pessoa sem a doença, né? Além de prevenir os sangramentos mais graves, os medicamentos atuais também reduzem o risco das lesões articulares, comuns nos pacientes hemofílicos pelos repetidos sangramentos nas articulações. Lesiona a cartilagem, ele lesiona o osso. E isso é um motivo para aumentar a chance de sangrar ali dentro, né? Então, eu mantenho um ciclo de inflamação dentro daquela articulação, e isso faz com que o paciente, a longo prazo, perca aquela cartilagem e tenha uma artrose grave, que muitas vezes vai evoluir para a necessidade de colocar uma prótese ou algum outro procedimento cirúrgico. Então, a profilaxia traz qualidade de vida também nessa situação. Exatamente. O objetivo maior da profilaxia é essa prevenção, né? E permitir que o paciente pratique atividade física, tenha uma vida mais saudável, mais ativa, evitando outros problemas como obesidade, né? Problemas cardiovasculares. O Andriu precisa fazer fisioterapia no tornozelo, mas garante que consegue ter um equilíbrio entre os cuidados e a sua rotina. Eu tenho meu emprego, já tenho minha profissão, curso faculdade, me relacionando com pessoas da mesma forma. Então, assim, tu aprende a ter uma vida diferente, mas uma vida igual ao mesmo tempo, né? E esse 19 de abril é Dia dos Povos Indígenas, uma data que marca a mobilização dessa população, que conforme dados preliminares do Censo de 2022, passa de 1 milhão e 600 mil pessoas. A história dos povos indígenas é atravessada pela violência e uma psicóloga da etnia Kaigang lançou um livro que é resultado de uma pesquisa que ouviu indígenas aqui no Estado. Na obra, ela aborda como o colonialismo e o modelo de vida dos brancos causam doenças espirituais. E a gente vai falar mais sobre esse estudo com a Rejane Pafei Kaigang, que está conosco aqui online. Rejane, conta pra gente, assim, essa data, né, ela já vem de uma reivindicação de muitos anos, né? Ela passa a ser oficial após uma decisão do Senado no ano passado, né? Qual a relevância da gente ter, então, agora, esse Dia dos Povos Indígenas e não mais, né, o Dia do Índio, como muita gente ainda conhece essa data. Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Olá, boa noite a todos. Então, aquele Dia do Índio genérico que reduzia diferentes modos de vida, culturas, línguas, biomas, né, a um índio, é uma ideia folclórica, equivocada. É evidente que isso mostra o erro histórico do descobrimento do Brasil, né? Que esse Dia do Índio, ele nunca existiu. Ao contrário, a gente somos 305 povos e que a gente luta cada vez mais pra estar celebrando essa data, né? Em nome da potência que mora a diversidade dos 305 etnias. Então, hoje a gente é 13% do território nacional, né? E pela resistência dos territórios. Então, hoje a gente vem redigindo a nossa história, nas visões do nosso mundo, transmitindo com incontáveis gerações, através de 274 línguas indígenas faladas hoje no Brasil. Então, o futuro é hoje, o futuro é ancestral, o futuro é indígena, né? E no seu livro, né, que você traz essa pesquisa com uma perspectiva, né, do lugar de fala de uma mulher cagangue, né? Você menciona, né, essa ocupação de espaço nas universidades, né? Essa presença. E eu queria que você contasse pra gente, assim, qual o impacto dessa geração que vem frequentando a universidade, né? E o que ela leva pro seu território de origem? Você que tá falando, inclusive, aí da casa do estudante indígena da URGS, né? É isso mesmo? Sim. Então, esse espaço, ou melhor, esses espaços, hoje a gente vem retomando, né? Espaços que foram aniquilados, foram roubados, e a gente vem chegando cada vez mais nesses territórios e ocupando os nossos espaços. Então, eu venho desenvolvendo o conceito da psicologia das florestas, né? A psicologia das florestas, ela traz a psicologia dos mais velhos, que são os nossos cofás, dos nossos cuias, que são os nossos museus ambulantes, traz os nossos encantados, os seres da floresta, né? O abraçar uma árvore, enfim, todos os saberes ancestrais que são repassados geração em geração e que mostram que o nosso território, sem demarcação, não existe saúde. Que abraçar uma árvore à saúde, que entrar na floresta e pedir permissão pra entrar na mata, isso são momentos terapêuticos, né? Tomar um banho de chuva, sentir o cheiro da chuva molhando a terra, isso pra nós são momentos terapêuticos. Então, eu venho desenvolvendo esse conceito e levando a nossa biblioteca ambulante, os nossos conhecimentos ancestrais, a partir da fala, enfim, dos nossos velhos dentro da comunidade. E também com relação a essa psicologia, essa leitura de psicologia que você traz pra gente, né? Como é que as pessoas podem, nesse chamado Abril Indígena, né? Contribuir também pra uma mudança de postura, reivindicações que você queira trazer pra gente nesse dia e também possibilidades aí de mudar ações que sejam prejudiciais? Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter respeito com o espaço do outro, né? Nós, enquanto profissionais, a gente acaba se envolvendo nas questões de saúde e focando muito na instituição, né? Então, eu trabalho com respeito ao espaço do outro, com a empatia do espaço do outro, né? Então, é de extrema importância esse sentido e que a gente dê novos sentidos a uma nova história, rumo, né? Uma nova história. Então, a gente vem redigindo, como eu falei um pouco antes, pesquisas acadêmicas, consolidando a instituição em relação às comunidades tradicionais, né? Então, a gente vem ocupando cada vez mais esses lugares, se qualificando e disseminando conhecimentos ancestrais, porque a sociedade ainda, ela vem através desse imaginário controverso sobre os povos indígenas, né? Que remete à existência ao passado, de lugares afastados, enfim, um estereótipo colonial, né? Enfim, de um índio como um ser primitivo, né? Porque não se fala nem indígena, se fala índio. De cocar, enfim, despido, cabelos lisos, né? Sem diferenciar. E hoje, como eu falei, somos 305 etnias, enquanto indígenas, a gente vem se somando cada vez mais na luta e mostrando a nossa identidade constantemente, porque elas são constantemente também apagadas, né? Então, a gente vem mudando essa história, a gente vem mostrando que, se vocês não indígenas, né? Não são iguais a seus tataravôs, porque que nós temos que continuar mantendo uma, enfim, como, entre aspas, né? Se fala na cidade, na selva de pedras, de uma forma prejorativa, esse índio da floresta, né? Então, a gente vem ocupando esses lugares, sim, redigindo a nossa história, pintando de urucu e genipapo, porque o equilíbrio de um é a consequência de outro, né? E, para nós, tanto saúde quanto educação. A nossa história, ela não fica contada apenas ao redor do fogo, né? A gente vem se somando cada vez mais nas universidades, na selva de pedras, seja vendendo o nosso artesanato, seja levando os nossos filhos para dentro da universidade, né? Porque essa casa aqui foi a conquista das mulheres indígenas, em conjunto com o movimento social, para que a gente pudesse estar trazendo os nossos filhos para cá. Então, eu, Rejane Caigã, que sorri e festejo o meu território-corpo, porque o primeiro território que eu descolonizo é o da minha pele, é o do meu corpo, né? A gente vai pintar, sim, cada vez mais a selva de pedras, de urucu e genipapo, pintar de povo, pintar de saúde, pintar de educação e mostrar que a gente está, sim, cada vez mais, ocupando os nossos espaços que foram roubados. E o território indígena é aqui. Onde houver um indígena, será território indígena. Muito importante ter você aqui com a gente hoje no Redação TVE, a Rejane Caigang, que conversou conosco, ela que é psicóloga. Muito obrigada, viu, mais uma vez pela entrevista, Rejane, e uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Gratidão a todos. A gente que agradece. E agora nós vamos mudar de assunto para falar sobre matriz energética. O potencial do Rio Grande do Sul para a produção de energia eólica foi tema de um evento que encerrou hoje na capital. Cerca de 83% da potência elétrica instalada no Estado tem origem em fontes renováveis. O tema foi tratado por especialistas na primeira edição do Wind of Change, promovido pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um Estado que tem um alto potencial de energia eólica na terra e na água e a gente está criando, o nosso objetivo como sindicato é trazer a indústria para o Rio Grande do Sul e estabelecer essa indústria aqui no Rio Grande do Sul, principalmente essa indústria nova do mercado do offshore, para atendimento de uma demanda crescente. O Estado do Rio Grande do Sul é potencial grande nesse setor. O Rio Grande do Sul é um dos maiores geradores de energia eólica no Brasil e possui infraestrutura para receber novos empreendimentos desta modalidade em terra e no mar. Em projetos nós temos 77 gigawatts, que é um terço da matriz elétrica brasileira, só em eólica e em projetos eólicos do Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul vê com super bons olhos isso, o Estado tem feito, tem trabalhado em políticas para isso, legislação para isso, para a tração dessa cadeia produtiva para cá. Baseado nesses dados, o Estado tem todo o potencial, o Estado tem todo o ambiente. Dados gerais sobre energia eólica no Estado podem ser obtidos no Atlas Eólico do Rio Grande do Sul, na página da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Nós vamos agora a um breve intervalo, na volta tem a previsão do tempo para esta quinta-feira. E a gente te conta os detalhes da programação do Festival Cabobu, a festa dos tambores que celebra a presença negra na arte do Rio Grande do Sul. A gente começa a diminuir e a noite deve ter céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável, na casa dos 14 graus. O Redação TVE está de volta junto com o frio, que chega com força ao Estado amanhã. Há possibilidade de geada em algumas regiões do Estado nesta quinta-feira. Confira na previsão do tempo. Na região metropolitana da capital, dia parcialmente nublado. Em quase todas as áreas, sol e poucas nuvens. Na fronteira com a Argentina, céu aberto. Com a queda das temperaturas, pode haver geada pela manhã no centro do Estado e na Serra. Em Porto Alegre, mínima de 9, máxima de 22 graus. Variação entre 4 e 18, congeada em Santiago. Em Rio Grande, os termômetros vão de 8 para 21 graus. E agora as informações do esporte. Na Liga Nacional de Basquete, não deu para o Caxias no primeiro jogo dos play-offs contra o Pinheiros de São Paulo. O time gaúcho saiu atrás na disputa das oitavas e final do NBB 15. Na abertura dos play-offs, a equipe não fez valer o mando de quadra e perdeu para o Pinheiros. Por 73 a 59, ontem à noite, no ginásio do SESI. Mesmo com a presença de mais de 2 mil torcedores, os caxienses foram inconstantes durante os quatro períodos. Desde o primeiro quarto, atrás do placar, o Caxias esboçou a reação em alguns momentos da partida, mas não conseguiu mostrar uma regularidade que permitisse a virada. Para buscar a vaga nas quartas de final, os gaúchos vão precisar vencer os dois jogos em São Paulo. O primeiro deles será no próximo sábado, às 3 da tarde. Se necessário, o terceiro confronto está marcado para segunda-feira. E agora nós vamos falar de um projeto que dá oportunidade a crianças e jovens entrarem no mundo da música. É a Orquestra Jovem do Teatro São Pedro, que está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de iniciação em flauta doce, violino e percussão. A modalidade atende 120 crianças em iniciação musical. E depois, quem está em estágio mais avançado pode fazer parte da Orquestra Jovem, que hoje conta com 30 integrantes. Acompanhe na reportagem da Lívia Guilhermano. Nunca achei que iria andar em uma universidade. O ingresso na Licenciatura em Música da UERGS é a realização de um desejo que foi crescendo aos poucos na vida do Eric. Hoje ele se prepara para começar o curso no segundo semestre. Esse caminho ele começou a trilhar lá em 2016, quando entrou na Orquestra Jovem do Teatro São Pedro. Na época, as aulas eram na Lomba do Pinheiro e hoje acontecem no novíssimo Complexo do Multipalco. Quando veio para cá, no Teatro São Pedro, foi uma baita oportunidade, né, que abriu as portas, assim, para mim. Daí eu tive mais gosto de começar na música. E desde então eu estou seguindo e não vejo mais outra profissão para mim seguir, a não ser a música. A prova de que a música muda vidas está aqui mesmo. A professora e maestrina, Keliese, também começou os estudos em um projeto social. Através da música eu pude descobrir essa profissão que é tão linda, que é tão nobre de ser professora e de ser instrumentista. Eu acredito num mundo melhor e eu acredito que formar pessoas mais sensíveis faz parte disso. Então, aqui a gente se dedica para, através da música, a gente proporcionar um ambiente de muito aprendizado musical, mas um ambiente seguro, que eles possam se sentir protegidos aqui, que eles possam se alegrar, tornar a vida deles mais prazerosa através da música. Estamos diante de um grupo entrosado, mas há espaço para novos integrantes. A orquestra está selecionando jovens com conhecimento prévio em violino. Mas quem não tem experiência nenhuma em música, também pode estudar aqui. Com muita felicidade que a gente começa o ano, então, com as oficinas, que é a nossa, as oficinas de iniciação, que é a nossa porta de entrada do projeto, aonde a gente está abrindo, então, para a flauta doce, percussão, iniciação, violino, são oficinas gratuitas, não tem custo nenhum. E é oferecida para crianças e jovens que nunca tiveram contato com a música, né? Então, quem tiver interesse, é só acessar o site do Teatro São Pedro, da Orquestra de Teatro São Pedro, acessar lá o nosso link, que está lá o formulário com todas as explicações, tudo certinho. Além de promover esse primeiro contato com instrumentos, o projeto estimula os jovens a acreditar que podem ter uma carreira na música. Por isso, estão à procura de empresas que queiram financiar a entrada deles na profissão através do programa Jovem Aprendiz. A expectativa é de que todos os integrantes do grupo recebam salário para tocar na orquestra. Para a Janife, é uma ótima oportunidade de crescer ainda mais. Aprendi tudo, eu tocava flauta antes, daí depois a Sora me apresentou a viola, e daí, desde então, foi amor, né? Não sabia da existência do instrumento, depois aprendi, e foi só love. Pretendo seguir, vou fazer faculdade também, que nem meu colega de naipe, vou seguir na profissão. Que bacana, né? E Pelotas recebe, nesse final de semana, um evento para celebrar a cultura negra. É o Festival Cabobu, que reverencia os tambores e vai homenagear Jiba-Jiba. A programação prevê mesas redondas, oficinas, feiras, exposições e muitas atrações musicais. E a gente vai saber mais sobre a programação com o coordenador das atividades formativas do festival, o José Batista, que está aqui conectado com a gente também. José, então, esse festival, ele está sendo retomado, né? Ele já teve duas edições. Como é que está a expectativa, então, para essa festa que está chegando? Bem-vindo à Redação TVE. Boa noite a todos. A expectativa está muito grande, né? A formação desse terceiro cabobu está sendo muito bem produzida, está sendo muito bem organizada. E, enfim, amanhã já começa o aquecimento dos tambores, às 20 horas, em que dará início já a festa do terceiro cabobu. Que é um evento ao qual existe já desde 1999. E esse é o terceiro que vem já procurando dar uma extensão ao sentido do que foi aquele cabobu, né? Ao sentido cultural, ao sentido da luta contra o preconceito racial. Enfim, diversos itens serão conversados, principalmente nas mesas redondas. Teremos oficinas, teremos portejo, teremos feira, teremos vários palcos, onde várias atrações irão se apresentar ali, né? Muita atividade, né? A gente sempre dá essa missão difícil, né, José, de pedir para alguém resumir um pouco de tudo o que vai acontecer aí na Metade Sul, né? E cita para a gente, assim, algumas oficinas, né? Algumas dessas formações, atividades que você possa destacar para a gente, para o pessoal de casa também já se organizar. Sim, em relação especificamente ao tambor suplapo, nós teremos três oficinas, que serão oficinas sobre noções da construção do instrumento, da vivência com o instrumento, da história do instrumento, o fazer do instrumento. Teremos oficinas formativas de percussão infantil, do DIVE, início do nosso trabalho de percussão, e tem problemas, possibilidades assim, formas, entendimentos, na busca dessa conscientização que a gente quer para o nosso povo, né? E também, além dessas atividades, né, de formação, que a gente está acompanhando também algumas imagens agora de outras edições, né? Também tem as atrações musicais. Quais que você separou aí também para falar para a gente aí nesse nosso tempo aqui de Redação TVE? Sim, nós teremos várias atrações, desde atrações locais, como estaduais, atrações de fora do Estado também, e eu posso citar aqui para vocês aqui, Vagnotreta, enrolou a língua, Rafuage, Lady Di, Paulo Dionísio, tem também o Mano Rick, Afroentes, tem 50 tons de pretas, temos aqui também a Chava Banda, enfim, são várias atrações, se eu fosse ler tudo aqui para vocês, ia ocupar um tempo muito grande, mas são atrações das quais é atras talentos da terra, atras talentos do Estado, e de fora do Estado também, né? É um número muito extenso de atrações que vai ter esse cabobô. Uma programação maravilhosa, né? Pena que a gente não tem mais tempo, né? Já estamos no nosso limite. Eu quero agradecer demais ao José Batista, né? Querido que nos atendeu aí para falar do Festival Cabobu. O pessoal vai conferir também o arroba, né? Arroba Festival Cabobu. Então, de sexta a domingo, em Pelotas, todo mundo lá acompanhando as atividades. Sucesso para mais essa edição, tá? José Batista, um grande abraço. Muito obrigado, um abraço. E a gente encerra o Redação TV de hoje com a Mariette Fialho, que é uma das atrações do Festival Cabobu, com o projeto Yalodê. Nós voltamos amanhã, às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Para quem procura a rica cultura, contida em nossa matiz. Na roda de samba tem, Seu pobre poema tem, É, tem muita alegria, Luta todo dia, Negra atitude tem. E digo mais no mercado ou no cais, No anial e também no velho Monserrat. A nossa raiz, A nossa matiz, Ele é que está dos nossos ancestrais. É, tem muita alegria, Em uma importa o reserva, Não faça as notícias. Tchau, tchau.